Fala amigos, Café com o Leão está no ar nesta manhã de sexta-feira repercutindo aqui tudo que foi o jogo de ontem entre vitória 0 Botafogo 1 jogo válido pela 16ª rodada do campeonato brasileiro amigos, nós temos aqui as entrevistas, os lances polêmicos, temos o Carpini então vamos dar uma geral em tudo que aconteceu dentro desse jogo de ontem tem os melhores momentos, tem tudo aqui para você ficar sempre muito bem informado vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever na resenha se quiser ajudar a gente com o Pix está aqui, o e-mail, o QR Code então lembrar também a você que o nosso programa tem um oferecimento de Uniagro na Fazenda ou no Estádio Agro em todos os campos eu já quero colocar esse lance do pênalti do Botafogo é óbvio que o VAR tem a tecnologia para fazer análise agora, no meu olho físico aqui, o jogador do Botafogo está fora da área não está em cima da linha, ele está fora da grande área então, ainda que ele esteja com um pouquinho do corpo em cima da linha aí é nítido, na minha visão, no meu entendimento, que não é um lance conclusivo é um lance duvidoso, tá? então, eu não tenho certeza se isso foi pênalti ou não a olho nu, parece que não parece que não então, você tira suas conclusões se a arbitragem interferiu ou não eu quero mostrar agora para você o lance do gol do Vitória logo no comecinho do jogo eu quero colocar na tela já deve estar passando para você na tela e, seja sincero, torcedor isso foi falta do Wagner e Leonardo? isso daí está muito mais nítido que o goleiro pode ter feito a falta o Wagner fez a falta? não fez, cara está muito mais propício ao goleiro ter feito a falta do que o Wagner e Leonardo quando eu falo da arbitragem eu não estou falando de uma maneira vazia tanto que o próprio Carpini iniciou a coletiva falando justamente da arbitragem a galera que os próprios torcedores do Vitória que não valorizam isso da arbitragem não estavam no barradão porque ontem foi unanimidade todo mundo saiu do barradão extremamente chateado com a arbitragem então, para mim, o pênalti não foi um lance conclusivo para mim, duvidoso para mim, fora da área, inclusive talvez com a tecnologia fale, consiga determinar ali que foi dentro da área mas, para mim, não foi e o lance do gol do Vitória para mim, gol legítimo gol legal era 1x0 Vitória poderia mudar completamente a história do jogo Vitória teve 48% de posse de bola e o Botafogo 52 Vitória teve 10 finalizações o Botafogo 12 no gol foram 4 para cada lado e o Vitória teve uma bola na trave que eu vou mostrar já já nos melhores momentos aqui dentro deste programa então, o jogo praticamente igual eu acho que o Vitória teve mais lances perigosos por mais que a gente encontre as deficiências os problemas os erros ainda assim com tudo isso questão física também que o Vitória sofreu também um pouquinho é nítido que o time está se arrastando dentro de campo mas ainda assim o Vitória conseguiu fazer um jogo praticamente igual com a equipe do Botafogo claro a minha verdade não é absoluta não, gente você deve ter sua opinião aí estou falando a minha opinião o que eu acho que eu vi do jogo e os números não mentem os números estão comprovando isso aqui e você vai ver já já aí dentro dos melhores momentos eu acho que que o Vitória não merecia perder não merecia perder teve erros de arbitragem lances cruciais do jogo e faz parte do futebol o Botafogo hoje é o líder do campeonato não faz parte do campeonato do Vitória antes do jogo eu dizia que o favorito era o Botafogo então perder de 1 a 0 do Botafogo também não é nada surreal não é nada fora da nossa realidade nada pra gente entrar em colapso mental em desespero sabe porque o Vitória perdeu do Botafogo pelo amor de Deus né se a gente vai ficar aqui o campeonato inteiro ganha uma alivia perde detona tudo não, não é por aí eu acho que o Botafogo é primeira prateleira vamos lá a vitória tem 15º lugar com 15 pontos e está à frente do Cuiabá do Corinthians do Grêmio do Atlético do Fluminense do Fluminense rodada por mais que o Vitória tenha perdido a rodada foi positiva porque quem estava embaixo não conseguiu avançar e isso também beneficiou o time do Vitória que volta a jogar quarta-feira que vem 21 e 30 contra o Fortaleza no Castelão depois no domingo pega o Grêmio às 11 horas da manhã também fora de casa e aí encerra o primeiro turno na outra quarta-feira na outra quarta-feira 20 horas no Barradão Vitória e Flamengo tá vamos lá o Vitória vai ter folga nesta sexta e sábado se reapresenta domingo pela manhã treina segunda e terça terça pela tarde viaja para Fortaleza eu quero colocar para você agora a entrevista do Wagner Leonardo na tela para você acho que a arbitragem parou muito o jogo a gente comprometeu um pouquinho nos atrapalhou bastante mas enfim isso não vem ao caso eu acho que a gente poderia ter pontuado aqui saído pelo menos com um ponto a gente não pode esquecer que a gente está enfrentando uma equipe que está brigando lá em cima que joga Libertadores com orçamento milionário e a gente bateu de igual para igual agora a gente ajusta algumas coisas e seguir melhorando na competição você já viu os melhores momentos quando a gente estava falando dos números do Vitória na partida e também na classificação no finalzinho eu coloco de novo os melhores momentos para você acompanhar melhor beleza agora vamos ouvir o Carpine a pergunta que eu fiz sobre os erros ali e também sobre as contratações porque a coisa não andou ainda então vamos ouvir o Carpine falar sobre isso a gente extravasa porque o que o Léo quer eu quero também o que o torcedor quer nós também queremos minimizar os erros caprichar nesses detalhes é uma situação que a gente trabalhou muito essa bola de dentro e fora e entrou o passe e era hora de ter um pouquinho de calma a gente precipitou algumas ações claro que a gente acaba extravasando mas o Léo sabe o quanto ele é importante o quanto ele tem ajudado o quanto ele tem a minha confiança a confiança do nosso grupo e os erros a gente vai minimizar com o trabalho os erros a gente vai minimizar com um pouquinho mais de tempo agora para descansar algumas coisas dentro do jogo como a tomada de decisão do atleta isso a gente não controla a gente cria alternativas a tomada de decisão é deles em relação aos reforços a gente tem trabalhado intensificado muito essas buscas e a gente divide aqui essas opiniões informações eu coloquei alguns nomes diretoria a gente tem se movimentado o Ítalo acho que até é um assunto daqui a pouco outras pessoas podem pontuar melhor porque são as pessoas que conduzem a negociação no caso do nosso executivo do Ítalo a gente tem trabalhado muito nisso diariamente junto com o nosso departamento de mercado liderado pelo Cássio a gente cobra muito que ele também traga nomes pois o mercado também participa das escolhas das escolhas que aqui estão das escolhas que saíram das que vão chegar claro que tem pesos e pesos dentro das escolhas mas é bom a gente dividir também a responsabilidade eu acho que a gente exercer influência assim assumir responsabilidade fica mais fácil e a gente não adianta buscar um culpado o executivo o treinador a diretoria não temos um processo dentro desse processo a gente tem cobrado que o mercado também traga nomes e as coisas precisam dar um pouco mais rápido para que o Ítalo também possa se movimentar e fazer as coisas acontecer pois é amigos pela fala do Carpini o Vitória realmente tem encontrado dificuldades aí no mercado da bola e isso passa também pela questão financeira né isso para mim fica muito nítido aí porque se o Vitória tivesse com grana disponível em caixa para gastar não precisaria dessa procura incessante de análise mercado o Vitória escolheria quem ele queria ia lá e contratava não vai ser assim pelo menos pela fala do Carpini pelo que a gente já vem apurando né há algum tempo o mercado da bola do Vitória vai ser complicado mas precisa trazer de 5 a 6 peças não tenho nenhuma dúvida disso e vão trazer vão contratar problema que os problemas não esperam já passou da hora de ter as contratações até lá irmão vamos sofrendo essa aqui é a realidade nossa mas o time está em 15º lugar está praticamente ali quase que cumprindo né pelo menos de momento os seus objetivos dentro do campeonato brasileiro vamos ouvir agora o Carpini falar sobre o Daniel Júnior na tela para você não é opção só é opção minha quando ele chegou também não estava aqui era um outro critério uma outra avaliação achei ele um bom jogador no meu primeiro jogo que eu dei oportunidade ele entrou e fez o gol no segundo ele foi titular e não foi bem e depois disso ele teve duas lesões ele perdeu um tempo no processo foi para o final da fila o Mateuzinho no meu ponto de vista e eu que tomo as decisões está melhor que ele e o Jamal tem entrado muito bem hoje ele tem que esperar a vez dele a fila anda e quando ele tiver oportunidade ele mostra que seja um cinco, dez, quinze minutos ele vai ter mais minutagem o fato de ter feito esforço de estar de anotar para mim pouco importa pois é amigos eu Marcos Guedes eu já vinha falando do Daniel Júnior desde antes de Condé ser demitido né então tire aí suas conclusões tá bom vamos ouvir agora o Carpini falar sobre para o jogador Dudu vamos ouvir eu utilizei os três volantes como venho utilizando há muito tempo normalmente quando eu faço a troca de um volante a gente tenta abrir um pouco mais o Jamal já fez essa função o Mateuzinho hoje nós terminamos com a dupla de volante Mateus e Jamal está no finalzinho nos acréscimos para tentar ganhar a partida e de novo assim o Dudu foi uma opção minha os problemas internos claro que a gente vai sempre tratar internamente algumas coisas você vê vocês assistem acompanhem os jogos eu tenho as minhas opiniões os meus contrapontos e a gente é a terceira com respeito não estou criticando a pergunta não muito pelo contrário mas é a terceira vez aqui que a gente está falando do Dudu a gente vive um bom momento a gente vem numa constante evolução apesar do revés de hoje teve coisas boas nessa partida a gente está falando do Dudu é o Vitória depois tem a cadeia não é o Dudu e depois o Vitória então a gente está dando muita importância eu não levei o Dudu enquanto não mudar alguns comportamentos eu não vou levar ele é funcionário do clube ele vai cumprir o seu trabalho os seus direitos e deveres como todos os atletas fazem o Dudu não está acima da instituição nem eu nem o presidente ninguém é primeiro o Vitória então enquanto eu estiver aqui o Dudu claro que ele vai ser sempre respeitado mas ele também precisa entregar para nós aquilo que a gente espera dele e na minha opinião também o jogo contra o Corinthians ele não entrou bem e comprometeu então critério critério o Dudu está fora desse jogo no próximo eu não sei o que eu vou fazer daqui a pouco ele pode jogar pode não jogar mas tem outras questões que me incomodam bastante eu não vou mais falar do Dudu não vou mais responder o presidente do Dudu é meu amigo ou vai cumprir a cartilha do Carpini ou Neca de Pitibiriba não vai jogar não vai jogar digita aqui qual a sua opinião antes de mostrar para você os melhores momentos eu quero falar para você da Vilas Embalagens um dos nossos patrocinadores também do Resenha do Leão 15% de desconto tudo para a sua casa e para a sua empresa e para o seu dia a dia também é Estilos Car quer trocar seu seminovo passe na Estilos Car seminovos com procedência é a transferência por conta da Estilos Car Quick Stop Funilaria e Pintura e Transformação de Picapes para Modelo 2024 passe na Quick Stop e faça o seu orçamento Layer Tech cuidando protegendo as informações e os dados da sua empresa melhores momentos na tela para você e após os melhores momentos nosso programa está encerrado quero agradecer a sua audiência muito obrigado por tudo então vamos esfriar a cabeça amigos porque Vitória vai ter dois dias de folga e depois pensa no Fortaleza e a gente vai tentando assimilar um pouco mais o que vem acontecendo com Vitória e o que Vitória precisa daqui para frente a Marcos precisa de tudo tudo não vai acontecer temos que encontrar um caminho sem ser o precisa de tudo porque o precisa de tudo precisa de grana e grana o Vitória não tem um beijo no seu coração fica aí com os melhores momentos um abraço um beijo no seu coração e Fábio! O que é isso quer dizer?